Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim pros bolsonaristas, o bagulho tá muito bom não, esses caras tá tudo desesperados atrás da anistia, amor, véi Mas eu acredito que não vai ter não O bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é xandão, papai, tá ligado? E na humildade se inscreve aí no canal, deixa like e comenta aí qualquer coisa pra fortalecer o nosso engajamento Eu vou trazer aqui uma matéria de Ibraipa lá da TV Câmara, tá ligado? Não falando sobre o bagulho da CCJ, que avançou o bagulho de anistia, olha as ideias, amor, véi Bora na sacada aqui, é sem anistia pra golpista, tá ligado? Que golpista bom, é golpista preso e sem saídinha A proposta que anistia os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 Avançou mais uma fase na Câmara nesta terça-feira, quando o deputado Rodrigo Valadares do União de Sergipe Leu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o parecer favorável ao texto Um pedido de vista adiou a votação para a próxima semana O texto prevê que serão anistiados todos aqueles que participaram de atos com motivação política ou eleitoral Ou que os apoiaram com doações, apoio logístico, prestação de serviços ou publicações em mídias sociais Entre 8 de janeiro de 2023 e a data de vigência da futura lei A medida beneficia, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro Que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal sob a acusação de incitar os atos em vídeo publicado nas redes sociais O texto também perdoa os crimes praticados pelos extremistas inconformados com o resultado das eleições de 2022 Que depredaram os palácios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Planalto A anistia garante aos envolvidos, entre outros, perdão por crimes previstos no Código Penal relacionados às manifestações Cancelamento de multas aplicadas pela justiça e manutenção dos direitos políticos Segundo Rodrigo Valadares, os eventos de 8 de janeiro se deveram a um sentimento de injustiça Sentido por muitos brasileiros após o segundo turno das eleições de 2022 Mas veem só as ideias do cara, meu irmão O sentimento de injustiça vai ficar se perdoar, meu velho Os meliantes, bandido periculoso desse, tá ligado não? Tem que deixar guardado, meu velho Oxi, pode estar na rua não É, tem que ficar lá na papuda e sem saídinha Oxi, ele já ganhou todinho e feijoada Tem nem que estar reclamando Note-se que aquelas pessoas que estiveram no dia 8 de janeiro de 23 Não souberam naquele momento expressar seu anseio por liberdade e pela defesa de uma democracia representativa de fato Catalizando sua indignação de maneira exacerbada e causando danos ao patrimônio público E ao patrimônio histórico e cultural por meio de um efeito manada A paz social pretendida por todos nós passa, imprecedivelmente, por pacificar o país E distensionar as relações políticas e população Temos que o episódio envolvendo os eventos do dia 8 em janeiro foi tratado com rigor excessivo E não com critério legalista e garantista que vem sendo adotada como jurisprudência pela Suprema Corte Não é uma viagem do caramba com essa galera Aí sim tem bandido de estimação mesmo, né não? Vai pensar, na verdade, não é nem porque tem bandido de estimação A primeira que chegue neles, tá ligado? Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro E autos, meu velho É investigado por incitar esses bagunhos, tá ligado? Ah, eles estão pinando, né? Acho que não é nem tanto por Bolsonaro em si É mais por si próprio mesmo Ih, eu acredito, meu velho, que Gornet Xandão vai pegar, meu velho Oxi, ia ser tão massa se derrubasse autos e deputados, né não? Mas o critério ideologicamente punitivista A concessão de anistia nos parece poderá contribuir com a possibilidade de devolver ao Brasil um novo tempo Um novo tempo de maturidade política, de convívio com os diferentes e garantia de liberdade A expressão como resgate a pressão de inocência no ordenamento jurídico brasileiro Não, pô, esses papos aí chegam, parece papo de terrorista mesmo, né não? Tipo, vocês querem a paz, então solta aí os presos e pá, tá ligado? Não, é bagulho de terrorista, meu velho É que, na verdade, não tem muita diferença não, né? De bolsonarista pra esses bagulhos É uma organização criminosa esse bagulho de bolsonarismo, meu velho É bagulho de facção, era pra ser tratado assim A concessão de anistia é o porto seguro Para que o Brasil aporte um novo tempo de justiça e garantia do Estado de Direito e do regime democrático A oposição favorável ao projeto foi quem fez o pedido de vista Se adiantando a obstrução que seria feita pelos deputados governistas Antes da leitura do parecer, esses parlamentares tentaram retirar o projeto da pauta Mas não alcançaram a maioria O deputado Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro, criticou a proposta O que está acontecendo aqui é uma insanidade Uma ação desesperada dessa base bolsonarista Pra tentar evitar a prisão que vai acontecer do Bolsonaro Por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito O comandante do Exército, Freire Gomes E o comandante da aeronáutica, Batista Júnior Foram depor à Polícia Federal E confirmaram tudo Na verdade, não houve um golpe Porque o general Freire Gomes Em determinado momento Disse que prenderia o Bolsonaro Se ele assinasse aquele decreto O comandante do Exército fez isso Aí os senhores vêm aqui com essa conversa Isso aqui é inconstitucional Não vai adiantar toda essa outra pauta contra o Supremo É por esse mesmo motivo Estão querendo emparedar o Supremo Tribunal Federal Mas não vão conseguir Havia a previsão de a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Seguir discutindo nesta terça-feira Duas propostas de emenda à Constituição E dois projetos de lei que limitam Os atuais poderes do Supremo Tribunal Federal Mas a reunião foi cancelada Mas vê só, meu irmão A galera tá pensando que vai conseguir Timar Alexandre Moraes e o STF Vai não, o Xandão é destemido, tá ligado? O Xigone Irmão com o Dino É sem pano, meu velho O Mumu é livre Mapa Puda é certa E vai ser sem saídinha, tá ligado, né? Que os golpistas mesmo que morreram com esses bagulhos Vem que viagem Esse bagulho aí a galera pode até dar um jeito de fazer Passar na CCJ, tá na Anistia Mas quando chegar lá no bagulho do plenário Pra todo mundo morrer Já não passa Se passar Aí vai pro Senado Que já fica pior aí na situação Porque o Bolsonaro está ligado, não? E se passar no Senado Aí vai pra Lula Aí se Lula por acaso assinar Algum partido Alguma galera assim Mas pá Pode entrar com a reclamação no STF Aí quem vai ver se derrubou ou não É o STF Que tá condenando a galera, tá ligado? Ux Vai tempando não, meu velho Eu confio demais na Operação Lavagado E Gol e Deus pá Porque quando passar essa eleição agora municipal Vai dar as ideias do que acha Sobre as participações do Bolsonaro, tá ligado? Ux É só aguardar, meu velho Tá chegando Tá chegando a hora da comemoração E outra coisa Do jeito que o bagulho vai Com o preço da carne caindo Vai ser tanto churrasco É fogo no gado, papai E sem Anistia Pagopista, viu? Anistia É só pro Datena se precisar Inscreva-se, curta e compartilhe E se possível manda um pix Estou precisando muito E só o Bolsonaro que não precisa recebeu Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti